Música São 35 anos de lessor aqui na nossa cidade e 15 anos de parceria com a Saad, com as Bolsas Saad Eu estou aqui com a Luciana Saad, são 15 anos de parceria, de amizade, de tudo de bom, né? É verdade, é muito bom pra gente poder estar aqui na loja, participar do evento Dividir a responsabilidade com a nossa cliente, de cuidar da nossa marca A Thelma é uma excelente profissional, logista, ela faz um trabalho maravilhoso aqui no mercado E a gente está juntas há muito tempo com o maior honra, o maior carinho, porque realmente ela merece Então nada melhor do que estar junto e comemorar com algumas clientes que até eu já conheço aqui Que já é a segunda vez que eu venho pra cá E é muito gostoso estar com ela Bom, a Saad, ela é uma marca que há muito tempo ela faz artesanal e agora é tendência Mas ela já vem com essa tendência há muitos anos, né? Fazendo a bolsa artesanal, o produto artesanal Quem que é essa mulher que gosta desse produto? É, as bolsas são todas feitas à mão E eu acho, no nosso caso, que são bolsas de couro, né? Couro com tecido, são feitas pedaços a pedaços, cortada à mão, feita à mão Ela tem perfeição porque os nossos artesãos que trabalham com a gente já estão a mais Tem gente com 27, 30 anos, 40 anos de casa Então é isso que faz ser a perfeição Agora, a mulher que valoriza esse produto Eu acho que é uma mulher que, quando você pega na mão uma bolsa feita à mão Você sente a qualidade Agora eu acho engraçado, quando você começa a falar que essa bolsa é feita à mão As pessoas tendem a não acreditar Porque é tão perfeito, sabe? Mas eu acho que essa perfeição é dada pelo tempo de manuseio desse produto Pela uma especialidade dos artesãs que trabalham na nossa fábrica E o orgulho de fazer uma bolsa artesanal, que é um nome, que é uma marca, né? É verdade Elas têm muito orgulho E, assim, grande parte da qualidade vem porque cada funcionário é um supervisor de qualidade É engraçado Desde quem corta ou de quem costura Então eles mesmos vão se policiando É uma coisa muito interessante Então você não precisa ter um setor de qualidade Porque cada um é uma qualidade Passa a mão de várias pessoas Tem pretenso, gosta da Saad? Ama Eles adoram São super, privilegiam muito a nossa marca Nos tratam com muito carinho É só ficar aí na frente da loja da Thelma Que você vê quantas pessoas que passam com as nossas bolsas Olha que bacana Então, mesmo quando a gente sai para jantar fora, eu passei aqui, eu tenho esse feedback Esse feedback, sim Então, Luciana, volte sempre Obrigada pela entrevista Obrigada, Malu Obrigada a você pela entrevista São 35 anos de leçô Que começou lá atrás, Thelma De uma maneira como começam as empresas de empreendedores Pequenininha Você imaginou que você fosse chegar assim 35 anos e com esse nome tão conhecido No Brasil todo, né? Hoje, né? O que que acontece? Eu acho que nada a gente começa pensando o que vai ser É uma construção, tijolo a tijolo Mas é uma surpresa Eu também me pego Assim, pensando Nossa, 35, já se passaram 35 anos E a gente nem viu Eu acho que tudo que você faz com amor, com carinho, com dedicação Você nem percebe O tempo passou e nós estamos aqui Com mais carinho, com mesmo amor, com a mesma dedicação de sempre E você tem uma paixão verdadeira por sapatos, né? Isso que faz o sucesso, acredito eu, né? É, eu sempre gostei de sapatos Porque minha mãe adorava sapato Eu ia todos os dias na vitrine da Pigalle Olha só Da Michel Ver o que tinha de novidade Então, eu acho que é uma coisa vender de criança mesmo Passou de mãe pra filha Bom, você começou buscando sapato pra vender Na sacola, depois na garagem da sua casa Primeira loja Hoje, Alessor, tem quantas lojas espalhadas? São quatro lojas Quatro lojas Né? Multimarcas E nós estamos com um projeto aí pra 2019 Que eu não posso falar agora Fica uma surpresa pro próximo encontro nosso Bom, mas a Alessor, ela tem a marca de sapato também E mais a multimarca Quer dizer, além de vender a própria Alessor, né? Tem a Alessor e tem a Meso Ponto Que é do Eduardo, meu marido, né? Então, assim, nós vendemos as duas marcas E vendemos multimarcas também Bom, quem que é a mulher que gosta da Alessor e da Meso Ponto? É uma mulher que trabalha Uma mulher fina Que trabalha, que tem seu próprio dinheiro Que ela faz as suas escolhas Ninguém faz por ela Que ela prefere ter pra ela do que dar de presente Né? Como se fosse uma coisa exclusiva Não é? Então, eu percebo muito isso nas nossas clientes E essa loja aqui do Rio Preto Shopping Sempre foi a sua menininha dos olhos, né? Você sempre esteve aqui com muito carinho Marcas diferentes, né? Continua? Continua Eu acho, assim, as marcas que estão Que são top Que estão no mercado A gente sempre traz Para os clientes Eu acho que ia ser um amor Uma reverência para o nosso cliente Para a nossa cliente, né? Então, aqui nós temos as melhores lojas do Brasil A importada que chegar no Brasil Nós vamos ter Né? Para atender essa cliente da melhor maneira possível Essa loja aqui, Malu, tem 20 anos Mas nós estamos no Rio Preto Shopping Desde o primeiro momento Há 30 anos nós estamos no Rio Preto Shopping Bom, vamos convidar o pessoal agora Para vir aqui fazer as compras de Natal, né, Thelma? Então, nós temos muita, muita, muitas novidades E diversas opções para presentear no dia de Natal Então, venham Preços bons Forma de pagamento boa Tudo de maravilhoso Para você e para a sua família E venha também em 2019 inteirinho Porque eu fiquei sabendo que vai ter festa o ano inteiro Vai ter festa o ano inteiro A gente completa lá em setembro, os 35 Mas é um ano de muita alegria De muita realização Música Música O que é a espécie de vida que eu sou sério? O que é a espécie de vida que eu sou sério?